Falta muito tempo para as eleições de 2022 no Rio de Janeiro. Mas será que falta mesmo? Os últimos acontecimentos políticos mostram que não. Os principais políticos da política carioca e fluminense já estão se movimentando e muito. Claro que ainda tem muito boato, muito disso e não me disse, mas é sinal aí que 2022 está mais próximo do que a gente imagina. E é sobre isso que eu, Quintino Gomes Freire, editor-chefe do Diário do Rio, quero falar hoje em papo com Quintino. No momento temos alguns poucos pré-candidatos. Os nomes se resumem. A Cláudio Castro, que tenta a reeleição pelo PL. O Marcelo Freixo, que agora deve estar indo para o PSB. O presidente da UAB, o Felipe Santa Cruz, ou talvez o próprio Rodrigo Magno, PSD. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Névi, para o PDT, ou mesmo Marta Rocha. O General Mourão, que pode ser candidato talvez para o PRTB ou pelo PTB. E, finalmente, o Paulo Ganim, do Novo, o único que oficialmente lançou a pré-candidatura, já que depende do processo de seleção do seu partido. É interessante notar que, se a eleição fosse hoje, o governador Cláudio Castro teria praticamente um latifúndio de termos de TV. Entre os partidos que o apoiam, ou apoiariam no momento, de acordo com a análise de alguns sentidos políticos, está o PSL, PP, MDB, PL, Republicanos, PSDB, DEM, PSC. Esse total de 265 deputados federais eleitos em 2018. Ou seja, Cláudio Castro teria mais metade do tempo de TV, o que, sem dúvida, ajudaria muito no processo de reeleição. Afinal, apesar de ser governador, ele é completamente desconhecido. E, além disso, os partidos que o apoiam, PP, PL, MDB, são partidos com muita capilaridade no interior do Estado. Mas, muita capilaridade. Com todo esse apoio, o Tempos TV, isso torna Cláudio Castro o favorito para a reeleição em 2022. Entretanto, é bom levar em consideração que muitos desses partidos podem não estar junto com eles. Afinal, ainda falta decidir quem serão os candidatos a presidente da República. Se o MDB vai ter candidato próprio, se o PSDB vai querer dividir o palanque aqui no Rio de Janeiro. E, assim, na política, o comum e a traição. E se verem que Cláudio Castro não está empolgando, eles vão deixá-lo. Vale lembrar que, na eleição para governador, quem ganhou foi Witzel, com pouquíssimo tempo de TV. O próprio presidente Bolsonaro não tinha nem tempo. E, na eleição anterior, Crivella e Freixo foram o segundo turno na eleição para prefeito do Rio de Janeiro. E nenhum dos dois tinha tempo de TV. Nem capilaridade na capital. Então, isso não representa muita coisa, não, tá? É uma grande ajuda. Coloca como favorito. Coloca quase no segundo turno. Mas, não. É uma eleição ganha. Não dá para dizer que ele vai ganhar para o W.O., como foi o caso de Cabral, no segundo mandato. E do Pesão. Como ele aparece como favorito e é governo, certamente vai ser o que mais vai receber pedrada. E não vai ser difícil bater nele, não. É só ver o secretariado que ele está montando, que já está sofrendo crítica. Como é o caso do Juninho do Pneu, na estreia de transporte. E outros nomes que merecem crítica, é claro. E essa vai ser a dificuldade dele. Será que ele vai ser um candidato que vai representar algo para a população? Precisa. A internet mudou muita coisa. E uma delas é o escrutínio sobre a vida política do candidato. E não adianta querer o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro, normalmente, ele só apoia os filhos. Quando vê que um candidato não está bem, ele dá um passo para trás e se afasta. Ele fez isso com o Crivella e ele pode fazer isso com o Carlos Castro. Enquanto isso, Marcelo Freixo, pela primeira vez, pode contar com amplo apoio de partidos. Na chapa, e no melhor cenário para ele, você tem o PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede. São 109 deputados eleitos. Quer dizer, muito tempo de TV, até muito dinheiro, para a campanha para o governador do Rio de Janeiro, em que ele aparece nas pesquisas na frente. Teria todos os tempos de TV, todos os partidos, mas será que o PT vai apoiar realmente o Freixo? Porque é o PT, né? O Lula já disse que ele está com muita sede no pote, esperando o apoio, está querendo fazer uma graça. É o Lula, né? Não seria a primeira vez que ele faria esse tipo de coisa. Ele já fez isso antes, com outros candidatos, e faria de novo, sem dúvida. Ele abandonaria a própria sorte. Não seria a primeira vez. O próprio Molon já sofreu com isso. Quando o PT do Rio apoia, quer dizer, lança o Molon como candidato, mas apoia indiretamente o Eduardo Paes. Deixou ele a própria sorte ali. Na política se chama que ele se creatinizou Molon. Além desse, quais seriam os problemas para o Marcelo Freixo? O Freixo é uma figura, até o momento, um pouco antipática. E não é uma crítica, meu Deus, eu odeio o Freixo. Não, ele é antipático, ponto. Ele vai ter que melhorar isso. Ele aprendeu, já está mais conversador, ele está um pouco mais engraçadinho nos vídeos. Ah, mas isso não significa que ele seja um mau político. É claro que isso não significa que ele seja um mau político. Claro que não. Bobagem. Mas o carisma é necessário para ser eleito. Lá, ele pode ser o que quiser. Mas é necessário a carisma. É necessário que o eleitor se sinta representado por aquela pessoa. É por isso que a gente elege muita gente ruim. Mas é uma necessidade da política. Olha, o professor Tarcísio é muito mais simpático. É um cara que eu votaria. Já o Freixo, eu penso algumas vezes. Será que eu votaria no Freixo ou não? Aquela figura fora MDB, fora golpista. Isso me lembra muito do final do segundo turno, né? Que ele entra em 2016 falando isso. Me incomoda bastante. E será que o eleitor vai esquecer esse jeito dele? E vamos lembrar da fake news, né? Fake news é uma coisa que acontece em toda eleição. Não é só porque surgiu a internet. Agora só ficou mais forte. E as fake news com o Freixo pegam e muito. Pela postura do pessoal fica até mais fácil aquilo agarrar neles. Claro, isso é um maluquice, como dizer que ele vai destruir maconha nas escolas, uma idiotice, uma coisa imbecil, uma coisa sem sentido nenhum. Mas cola. E cola no eleitorado mais simples. Ele vai ter que lutar contra isso. Se ele conseguir esse tempo de TV todo, ele vai ter que usar um tempo para os desmentidos. Vai ter que aprender a usar as redes sociais para desmentir, para descolar essas fake news. Isso tem que começar a partir de agora. Ele tem feito os vídeos dele, mas ele tem que começar a dar entrevistas, tem que começar a aparecer em canais onde ele não aparece normalmente. E eu digo, aqui no Diário do Rio a gente tentou entrevistá-lo algumas vezes e não conseguiu. Ele vai ter que dar entrevista. Ah, o Diário é direito? O Diário não é mais a direito. O Diário é um veículo plural. Por acaso eu sou de direita. Por acaso o Cláudio Castro, que é não o governador, mas o presidente do Diário do Rio, é de direita. Mas o Felipe Lucena, que é o nosso diretor de redação, é esquerda. Ele vai ter que aprender a jogar aí. Vai ter que dar entrevista para tribunais de Petrópolis, do interior do estado. E outros jornais do interior que são muito importantes para aquelas regiões. O Norte Fluminense, Sul Fluminense, Costa do Sol e por aí vai. E quanto ao PSD de Eduardo Paes e futuramente de Rodrigo Maia, para onde caminhará? O partido diz que vai apoiar Felipe Santa Cruz, presidente da UAB, como candidato a governador. Eu, pessoalmente, acho que ele não será candidato, até porque ele nem polga. Está fazendo pré-campanha, diz que não está mais fazendo, mas não está conseguindo. Não é uma figura simpática. O que ele representa para a cidade, para o estado? Ah, ele foi presidente da UAB. E o que ele fez? Nada, né? Então, assim, é muito difícil que ele seja um candidato viável, né? Ele não tem uma postura de segurança, ele é antibolsonarista, ok, mas o antibolsonarista já está com o Freixo. Ele representa uma terceira via? Também não sei. No PSD, para mim, o Rodrigo Maia seria um candidato muito mais viável. Já fiz um vídeo falando disso. E, assim, eu fui do grupo do César Maia, mas não sou um grande fã do Rodrigo. Não acho que eu votaria nele para deputado federal. E tem essa coisa. O PSD é um partido grande na Câmara. Ele elegeou 34 deputados federais. E o chuto que o cidadania estaria junto. São mais 10. 44. Isso, na verdade, é quase metade do tempo de TV. Menos da metade do tempo de TV que teria o Freixo. E um quinto do tempo de TV que teria o Cláudio Castro. Ainda é bastante coisa. O PSD tem mais capilaridade, tem mais apoio. Muito prefeito vai estar com ele. Afinal, o Eduardo Passa é uma figura simpática. Pode prometer coisas. Tem a máquina do município que, às vezes, é maior que a máquina do Estado. Pode ter voto pelo interior do Estado, pelas grandes cidades. Tem mais dificuldade. Vai ter que escolher bem o candidato. Eu acho que, no momento, o Santa Cruz não é esse candidato. Talvez nem o Rodrigo Maia seja. Vai ter que decidir um bom nome. Decidir um bom vice. Decidir uma boa aliança. Eu acredito que isso é a capacidade do Eduardo de fazer. Ele consegue costurar bem. Mas, de novo, é um grande problema. Numa eleição que pode estar polarizada entre Lula e Bolsonaro, essa terceira via aqui no Estado pode ser complicada. Mas é realmente difícil de antever qual é o candidato do centro. Eu chutaria realmente no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi expulso do DEM. Tem feito aí meio que uns acenos ao PT. Uns acenos à esquerda. É um candidato que o mercado financeiro gosta. Que os empresários gostam. Por mais que a maioria não goste dele, ele pode sim ganhar voto entre quem não quer votar nem no Castro, nem no Freixo. Eu acho que esse seria o meu caso. Eu votaria no Rodrigo nesse caso. Não votaria no Santa Cruz. Nesse caso, eu preferia votar no Ganinho, de quem eu vou falar depois. Ou mesmo no ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. E por falar em Rodrigo Neves, ele está voltando para o Brasil, porque ele está em Coimbra fazendo seu curso de doutorado. E ele quer andar pelo Estado para poder se lançar candidato. Não dá para ficar em outro país e voltar aqui e querer ser governador. Foi o segundo Eduardo Paz, que ficou em Nova Iorque e acabou perdendo a eleição. O PDT tem 28 deputados federais. Ele vai ter poucos termos de TV. Até porque o PSB, que é um partido que normalmente anda junto com o PDT, não vai dessa vez. O PDT e o PSB vão estar separados. O PSB devem apoiar o PT na candidatura presidencial. Há uma discussão se o PDT vai ter candidato próprio a presidente ou não, se apoia a Lula direto. O Ciro Gomes quer ser candidato a presidente, mas talvez o PDT não queira que ele seja candidato. Vai preferir fazer governador, fazer deputado federal, do que tentar uma candidatura com muitas chances de perder. Caso o Ciro Gomes não seja candidato a presidente, é muito certo que o PDT apoie aqui no Rio de Janeiro o Freixo. E não o Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves pode vir deputado federal, fazer uma grande bancada. Ele fez o candidato dele a prefeito, fez o Grael. Essa região ali de Niterói, Maricai, todo gosta muito dele. Ele pode ser um grande postado de voto ou mesmo, quem sabe, um candidato a Senado. E isso seria bom pro partido. O partido precisa crescer. Ou ele diminui se o Ciro for candidato a presidente ou ele aumenta se tiver candidatos viáveis a deputado federal. Precisa pensar nisso. Em uma eleição polarizada, Ciro não representam nem Bolsonaro nem Lula. Ele é muito ligado à esquerda pra representar algo assim. Há também a possibilidade do PDT lançar a deputada federal delegada Marta Rocha, que foi candidata a prefeito do Rio de Janeiro em 2020. Mas é bem improvável. Ela deve preferir concorrer a deputada federal de novo e se eleger. O ideal seria que o PDT desistisse da candidatura a presidente e apoiasse Marcelo Freixo fazendo uma grande frente esquerda. Isso é muito difícil de acontecer, mas não é improvável. Outro nome que vem surgindo como possibilidade de ser candidato a governador do Rio de Janeiro em 2022 é o atual vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, filiado ao PRTB. O PRTB diz que ele será candidato a governador se ele quiser ao assinador, enquanto o PTB diz que ele se filiará ao seu partido, que já possui 10 deputados, e será candidato por lá. Para Mourão é óbvio que seria melhor um partido que tenha mais base, como é o caso do PTB, mas significa necessariamente que ele será candidato pelo partido. Ele pode ser PRTB, afinal, como eu disse, televisão, etc. Não tem muita importância hoje. Candidato Mourão atrapalha muito os projetos de Cláudio Castro, afinal é uma marada muito mais ligada à direita do que o próprio Cláudio Castro. Apesar do governador ser católico e tudo, Mourão é general e isso pesa na hora de votar, isso pesa ali para o pessoal do interior, para o pessoal da Zona Oeste, inclusive para o pessoal mais conservador. Votar no general ou votar no governador? O governador sempre tem a impressão que é corrupto, não importa se é honesto ou não. O presidente Bolsonaro, que poderia ser um empecilho, parece que não vê com maus olhos a candidatura dele não, pelo contrário, até vê com bons olhos. Retira ele do vice sem prejudicar muito, tem uma boa base aqui no Rio de Janeiro, afinal o Mourão vai ser muito mais conectado a ele, vai ser conectado ao exército, que ele precisa muito dessa conexão com as forças armadas, onde está a base do eleitorado de Bolsonaro, e onde vai estar a base de Mourão. E o que acontece com Cláudio Castro? Castro, apesar de ser favorito, apesar de ter a máquina, ele pode ser bem prejudicado. Uma candidatura de Mourão corre o risco de ir para o segundo turno, tirando quem? Tirando quem? Cláudio Castro. Outro que pode ser candidato é o Paulo Ganim, do Novo, deputado federal pela primeira vez, o único pré-candidato de verdade, porque está fazendo parte do processo de seleção do partido para a candidatura, é um estilo do Novo. A chance dele é quase zero, eu votaria nele, se fossem esses os candidatos que eu falei. Mas não significa muito, a votação do Novo, a chance é muito, muito pequena, afinal não é um partido de grandes massas. Até eleger o governador de Minas Gerais, foi nessa onda conservadora, mas não acho que vai eleger o governador do Rio de Janeiro. O Novo deveria se preocupar mais em fazer uma boa bancada de deputado federal do que tentar o governo do estado, talvez tentar o governo do estado com outros nomes, sem ser o Paulo Ganim, que poderia aumentar a bancada. Apesar disso, é um bom nome, ganhou um prêmio de transparência, de repente se o pessoal quiser votar em candidato Onesco, pode aí ter os seus 3, 4, 5% e retirar até votos aí do Cláudio Castro, do Mourão, tirar os votos pela direita. Ou mesmo do Santa Cruz, do Rodrigo Maire, tira o voto do centro e da direita. Inclusive tiro o meu, eu voto no Ganim e não voto nos outros, né? Então você vê aí que ele tem a possibilidade de atrapalhar pelo menos. Ainda tem 111 deputados eleitos, bancadas, que poderiam ajudar em termos de TV. Nada que se aproxime da mais de metade dos deputados da bancada que tem Cláudio Castro, mas poderia ajudar uma candidatura do Freixo, especialmente do PSD, que está bem pequeno, do PDT, para ter uma concorrência quase leal, pelo menos na televisão. Mas eles provavelmente correm para onde está o poder, para onde está o dinheiro. São partidos muito pragmáticos esses, né? Podemos estar mudando um pouco, mas são partidos muito, muito pragmáticos que vão correr para onde está o poder, para onde está a capacidade de ganhar, de vitória. Então o PT e o Bolsonaro têm mais chance nisso aí. Claro que assim, faltam mais de um ano para a eleição, isso aí tudo de conjunturas, a partir do cenário atual, né? Política, como eu sempre repito aqui, política que é nem nuvem, se olha e está de um jeito, depois se olha e está de outro. Se for mantido tudo como está, esse é o cenário. E nesse cenário, o favorito, sem dúvida nenhuma, é o Cláudio Castro. Mas amanhã, ao amanhã, tudo pode mudar. A gente elegeu o Wilson Witzel, um camarada que ninguém conhecia, que tinha apenas 1%. Então, só o futuro nos girar, mas eu vou estar aqui acompanhando as eleições de 2022, sempre falando e errando bastante, porque é só assim que a gente consegue aprender. Eu sou o Quintino Gomes Freire e esse foi o Papo com o Quintino. E se gostou de estar assistindo pelo YouTube, inscreva-se, aperta o sininho para poder receber as notificações. E até a próxima. Lembrando que no Diário do Rio.com temos conteúdo todo dia, além do conteúdo dentro do site e nas nossas redes sociais. Um abraço. Música